Música Tenho ouvido a respeito da fé que vocês têm no Senhor Jesus e do amor para com todos os santos. Efésios 1, versículo 15 Se pudesse recordar de alguém que é exemplo de fé para você, quem seria? Seu pai, sua mãe, seu avô, sua avó, algum professor? Geralmente quando as pessoas morrem, os familiares lembram os momentos bonitos e os exemplos que a pessoa deixou. Chama atenção quando citam exemplos de fé. Então, como ser exemplo para outras pessoas, seguindo a Cristo e seus ensinamentos? Paulo nos diz Versículos 15 e 16 de Efésios 1 Vamos agradecer a Deus, que nos escolheu para sermos seus filhos e filhas, para sermos de Cristo. Para alimentar a nossa fé não existe idade, pode ser a qualquer momento, em qualquer lugar. O que realmente importa em nossa caminhada, é que Deus se preocupou conosco, se fez humano, vindo ao nosso encontro, chamando-nos das trevas para a luz, do pecado para a salvação. Vamos testemunhar isso aos nossos irmãos e irmãs na fé. Esse é o maior exemplo que podemos deixar aos nossos filhos e netos. Tenha esperança!